Continua a mesma, mas o meu vídeo, quanta diferença é porque ela está gravando sem ser ao vivo Fala galera, aqui é o Supercomendante com mais um vídeo neste vídeo Por que tu tá mostrando? Lost Silver, pessoal Eu queria muito fazer esse vídeo porque eu acabei vendo aqueles vídeos lá de vários outros canais E eu decidi fazer Então vamos lá Os nossos pokémons são anos L E A V E E um pokémon chamado Hurry, que é um Cyndaquil, com um só de vida Então é saia agora, rápido, coisa do gênero Na nossa mochila nós não tem nada Eu beleza Na Pokégear é aí que a gente tá Somos ricos De dinheiro E ao Patches Não podemos salvar o jogo agora E as opções é a mesma coisa Tá bom Vamos entrar aqui Acho que eu tenho que usar o meu flash, né Meu Deus, que susto Brincadeira galera A gente vai descendo Vai ficando mais escuro Tá Tá ficando escuro Tá ficando escuro Tá ficando escuro Escuro Quero ir no meio Ah não, não dá Escuro, escuro, escuro É uma placa Volte agora Não Não Eu não quero Você não vai me forçar Hurry has O que? Ai, que isso Eu tô apertando pra frente E ele tá andando pra trás Isso aí é um mítico Fã de Michael Jackson Deixa eu só conferir Coisa Ah legal Usando um tutorial vermelho T O O B A D Too bad Tão mal Acho que era isso Too bad Eu não lembro Não, ó Da hora Tá tudo ficando muito escuro Que medo Cadê ele galera Tô com medo não Da hora Agora É hora De jogar Poké to Monsta É fácil Pessoal Essa parte aqui Eles só tão invertendo O comando do jogo Ou seja Ele só vai invertendo Como o personagem vai se mover Segredo nisso Pra quem sabe fazer nenhum Olha só uma carinha Eu tô sem rosto Por que que eu tô sem rosto Cara Vamos lá X X X X Please Ai meu Deus E um ovo Da hora Nada Continua não podendo salvar Não temos tempo máximo de jogo Nossa Na moral Esse jogo é muito Nossa Please Please has Ah deve ter morrido Opa Só perdeu vida Galera eu tô jogando Please has Ah morreu né Ah morreu Galera eu tô jogando o Pokémon Gold O Gold mesmo No Game Boy Então Chocou o ovo Tenho certeza De E Dene Renegado E um sim da Quill Sem nada Acho que Dene era Renegado Eu já não lembro Cara Eu Não Não sei Na moral Ah Uns dias atrás Eu assisti o filme Acho que vocês viram O update Ceponático Se não viram Vejam aí no meu canal E Eu Mostrei o Filme O prólogo do céu Eu assisti É bom Demais A conta Mas eu não entendi o final Então se você entendeu o final Por favor me explique Nos comentários Strashing about Você tá se jogando lixo Tá tudo preto e branco Tem o meu rival O Feraligator Lir Pã Tã 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 Da hora Tá sem rosto Ótimo Nível 90 Se dá com o level 5 Ué Nossa Ah Então eu vou usar o Nightmare E agora eu vou deitar Vou matar esse Pokémon Rapá Ué Virou um Totodile Que isso novinha Que isso Ah tá Bugado Bugou Ui que isso Bugou Bugou Que isso Bugou Bom pessoal O jogo Bugou Então eu não sei o que aconteceu Mas eu vou estar enviando o vídeo de qualquer forma E é isso Espero que tenham gostado Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.